Fala galera, estou aqui novamente no açude da Palmeira, aqui em Cacimba de Dentro, Paraíba Pessoal, olha a situação desse muro novamente aí, como no outro vídeo falei E caiu mais viu, caiu mais ó, se aproximando aqui mais do muro Olha aí o muro, há 15 dias atrás vim filmar aí um vídeo no canal, inclusive está no canal aí Olha só a situação do muro, aqui do açude da Palmeira, do balde Caiu totalmente essa parte aqui, eu falei que essa parte aqui ia cair e realmente caiu No outro vídeo eu falei que tinha uma parte aqui que ia cair, tem uma caída mais ó E é porque não choveu ainda, é porque se choveu mais, aí se cair mais aí Olha aí a água bem verdinha ó Aqui tem os pessoal também carregando água ali ó, está de saída já E essa quadra de vôlei, tem até a rede para jogar vôlei ó Tem uma capelinha aqui ó Capelinha aqui do açude, infelizmente já morreu gente aqui E a situação está aí ó, do balde do açude da Palmeira E você que é de fora, está em outra cidade aí, quer saber mais sobre Cacimba de Dentro e aí região É, já se inscreve no canal, fiquem todos à vontade para comentar também, beleza? O canal Nando Nossas Coisas está gravando tudo sobre Cacimba de Dentro A procura de vídeos aí para vocês, fortalecer mais e mais o canal Cacimba de Dentro, é boa! Está indo voado viu, o céu está nublado, o parcial é de nublage Sim pessoal, deixa eu dar o zoom aqui, para vocês verem essa parte aqui ó Essa aqui e essa e essa A gente está laxando ó No outro vídeo eu fiquei de filmar aí para vocês A gente está laxando aqui ó Também Agora eu vou filmar lá, vamos lá, vamos lá filmar lá em cima Aquela parte lá Olha, desse ângulo aqui Mas estou aqui na parte de cima Ó Que é arriscada, eu estou andando aqui Mas é bem arriscada ó Essa parte aqui ó Está torta já ó Porque aqui bem no meio tem um laxão Aqui também ó A parte do Calçamento aí Aí colocaram essas Essas placas aqui para não O pessoal não chegar mais, não chegar bastante perto Que é bem arriscado viu Da outra vez que eu vim filmar, estava até aqui ó Está nessa parte aqui Mas olha o tanto que já caiu Galera, eu vou ficando por aqui Quando for reformar Eu vou vir filmar aí para vocês também Beleza? Entregar o vídeo para vocês aí Da reforma Beleza? Até o próximo vídeo aí galera Deixa o like no vídeo se gostou Se inscreva no canal se é novo Tchau 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 Tchau